Agora, o gostoso de fazer o programa aqui no Lugar do Picarelli é que todo mundo começa as matérias chamando a gente de deputado, né? Ô, deputado, ô, seu Picarelli, coisa boa, né? Agora, uma outra informação falando sério. Quando você é assaltado, será que adianta você pedir ajuda para um policial de trânsito? Se for o Zefra, eu tenho certeza que adianta. Aliás, adianta com todos. Entenda por quê. Bem, deputado, o festival de assaltos em Campo Grande não para dessa vez aqui, continuando, né? Na verdade, aqui na DEPAC Piratininga, chegando por aqui, Cepetran, o soldado Zefra vai falar do trabalho que foi feito, aí o apoio da Cepetran, que conseguiu localizar os assaltantes que acabaram assaltando ali as vítimas por volta do Shopping Norte Sul ali. Zefra, como foi o trabalho que levou à prisão desses dois miliantes? Nós estávamos em Ronda, na região da Avenida Ernesto Geisel, ali na região do Shopping Norte Sul, quando nós fomos solicitados por um casal que informava que acabaram de ter sido roubados naquela região por dois rapazes, né? Aí, diante dessa informação, eles informaram que tinham subido a Avenida Salgado Filho. Nós colocamos as vítimas na viatura e saímos em Rondas pela região e conseguimos lograr êxito e localizar os dois autores que, de pronto, já estavam com o celular da vítima, com dinheiro, e informaram para nós que ia entregar onde estava a arma e o restante das coisas, que tinha documento, o restante dos pertences que estavam dentro da carteira. Na verdade, não era uma arma, é um simulacro, né, Zefra? Isso, exatamente. Porque, na verdade, no momento ali, para as vítimas, eles informaram para nós que era uma arma, né? Porque não tem como você identificar de pronto, ainda mais pela situação do susto, do medo das vítimas, não tem como identificar se é uma arma real ou se é um simulacro. Nesse caso aí, por sorte, é um simulacro e nós conseguimos localizar também e vai ser entregue aqui na DEPAC. Então, os autores, as vítimas estão aqui para prestar depoimento e também os pertences e esse simulacro que foi localizado também. Bem, deputado, os rapazes estão aqui, eles estão sob a guarda da Polícia Militar de Trânsito ainda e vão tentar falar com eles ali para ver o que eles têm a dizer em defesa. Marcos, por que de assaltar as pessoas na rua? Não é para falar, não. São em juízo. Você já cometeu algum outro crime? Já é velho conhecido da polícia? Já puxou a cadeia antes? Ele que está aqui com o menor, que foi detido também. Quem que colocou a arma? Quem que deu a voz de assalto para o casal lá? Você ou foi seu parceiro? Não, não, senhor. Ele não quer falar nada aqui, é um direito dele, deputado. O fato é, então os dois detidos aqui na DEPAC Piratininga vão ser entregues para a autoridade policial e é mais miliante fora das ruas graças ao belo trabalho da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul que se mantém, apesar de tudo, sempre alerta, ativo e defendendo a população segundo o dever lhes diz que tem que servir e proteger a população tem que exercer da melhor forma possível e isso está sendo exercido e os miliantes para a cadeia. Aquela história do Pinóquio, o grilo era o tal do grilo falante e representava a consciência, né? Aqui o grilo indica que ninguém quer dizer nada só vai falar em juízo. Obrigado.